Olá, Sobrevencialistas, eu sou o Júlio Loeb, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso quadro Momento Crítico, o nosso quadro voltado para a defesa da vida. Hoje nós temos uma entrevista bem interessante com o mestre Kobe Lichtenstein, que é nada mais, nada menos do que aquele que trouxe o Krav Maga para o continente sul-americano. O Kobe foi muito privilegiado porque, sendo de Israel, sendo israelense, ele teve o privilégio de treinar desde os seus três anos de idade com Ymir Lichtenfeld, que é o criador do Krav Maga. Então ele tem muita bagagem para trazer para a gente, já foi combatente em 82 de uma guerra que aconteceu na região. Em 89 ele recebeu a missão de vir para cá, ele já treinou Grumek, já treinou várias forças especiais ao redor do mundo com o Krav Maga. Então nada mais justo da gente entender o que é isso, como é que funciona, para que serve esse tal de Krav Maga e quais são as características que a gente tem que se atentar se a gente decidir escolher esse tipo de sistema de defesa para poder proteger a nossa vida. Antes da gente começar a entrevista, devo agradecer especialmente a Antônio Roser e Liz Tristão do canal Do Lado R e o Marcelo Sereno do canal GSE19RJ, que foram aqueles que organizaram para que essa entrevista pudesse acontecer. Então, chega de falar, vamos para ela. Mestre Koube, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, está muito legal. E hoje eu quero uma conversa bastante simples com você, para eu entender o que é Krav Maga. Antes disso, né, a gente conversou, o pessoal que está assistindo o vídeo já entendeu quem você é e o que você trouxe para o Brasil, mas o que é, nas suas palavras, o Krav Maga? Para que ele serve? Krav Maga é a única técnica reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal e não como arte marcial. Então ela não pode ser comparada com o Karate, por exemplo? Não. Qual que é a diferença de uma arte marcial para um sistema de defesa? Boa. E Krav Maga, vamos falar no sistema de defesa, vamos falar qual a diferença entre arte marcial e Krav Maga. Certo. Para mim a coisa é filosófica, a ponto de partida. Eu dou para o próximo exemplo. Como é que funcionam as artes marciais? Você tem dois oponentes, ok? Vamos levar judô. Um segura o outro, quando um dá um pequeno vacilo, o outro, bum, entra. Vamos levar boxe. Os dois estão boxando, Karate, Taekwondo, os dois estão procurando, o outro abaixou, aguardou um vacilo, bum, entrou. Como é que funciona o Krav Maga? O Krav Maga é você? Assim. Eu vou ficar aqui, nada acontece. Quando você vai pular no meu pescoço e vai me atacar, aí eu reajo. A diferença é que eu não procuro o vacilo dele e eu vou entrando. Eu trabalho em cima de simulações de situações reais. Eu ensino, você sai de posição de defesa o tempo todo. O Krav Maga, até onde a gente conhece, nas fontes gerais aí, ele é visto como um sistema bastante agressivo. Por que a gente tem essa impressão de que o Krav Maga tem uma agressividade muito maior do que, por exemplo, sei lá, um Taekwondo, um Hapkido e semelhante? Eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar. E me baseou o Krav Maga, ele fez o Krav Maga para ter resposta para qualquer tipo de agressão. Não importa se mão, perna, gafa, quebrada, bastão, faca, caminhada, sai de arma de fogo. Não importa se é agressão, vai ir pela frente, para o lado, para o trás, se você está em pé, sentado ou deitado. Ele criou o Krav Maga para que qualquer pessoa, independente de idade, sexo, preparo físico, vai poder capacidade de enfrentar qualquer agressor. Então, o que é isso que eu vou falar? Então, aqui vem um problema. Como é que você dá para alguém, no seu porte, que tem 60 quilos, enfrentar alguém com 120 quilos? É complicado. Boa. Atingindo os pontos mais sensíveis. Enfia para ele o dedo no olho, chute para ele, chuta para ele o saco. No sobrevencialismo, a gente fala muitas vezes que a arma de fogo é o equalizador de forças. Então, quer dizer que pelo Krav Maga você também consegue equalizar forças. Totalmente. Por exemplo, uma pessoa pequenininha consegue derrubar um cara grandão. Menor dúvida. Leva você. Qualquer um escolha, qualquer um. Enfia para ele o dedo no olho até aqui. Vê depois o que ele faz. Dá para ele uma bomba no meio das pernas. Vamos ver o que ele faz. Certo. É exatamente para isso que eu fui criado o Krav Maga. Para poder dar a resposta que qualquer um pode enfrentar qualquer um. Por isso as pessoas falam que é agressivo. Dedo no olho, morder o pescoço, chutar no meio das pernas. Mas, na verdade, se a gente vai olhar bem, essa agressividade vem para proteger os dois lados. No mesmo, mais ou menos, altura. Pouca diferença. Mas todos nós perdemos controle do corpo quando a gente está sendo atingido nelas. Com isso aí, a gente vai tirar vantagem do grau de reação pequeno. Então, vamos tirar vantagem da força. Vamos eliminar a necessidade de luta da força bruta. Você já viu torcida de futebol? Quando um invade o campo, cinco policiais pular em cima dele para tentar controlar ele? É complicado. Se alguém vem para ele para trás, segurou ele no meio das pernas, um levou ele cretinho. Lá para fora, não precisou machucar ele, não precisou. Não teve problema nenhum. Evita aquela troca de sucos infinita, né? Exatamente. Evita a agressividade de verdade. Seria correto... E uma agressividade momentânea que resolve. Seria correto dizer, então, que Krav Maga é uma luta de sobrevivência? Totalmente. É isso. Essa é a essência dela. Krav Maga foi criada para dar para o povo judeu, na década de 40 em Israel, quando eles sofriam ataques dos fedainim, que foi um bando árabes que atacaram, estupraram, mataram, infernizaram a vida da comunidade judaica na região. E os ingleses poembiam ter qualquer tipo de armamento e treinamento como sobreviver. E para isso vem o Krav Maga, para ensinar o povo a sobreviver. E dar para ele a esperança que dá para sobreviver. E diferente... Eu vejo assim, essa é a minha visão de leigo, tá? Para você lutar, por exemplo, sei lá, Muay Thai, Karate, todas essas artes que nós temos em grande parte aí no Brasil, você precisa ter muito tempo de treino, né? Eu tenho muito medo daquela coisa de três meses treinar e estar pronto, né? Quanto tempo eu preciso investir de tempo, literalmente, né? E dinheiro, para que eu possa realmente me tornar um cara apto a me defender minimamente com o Krav Maga? Bom, depende do aluno. Ok? Se eu tenho um aluno, você tem que ler. Vamos começar diferente. Para reagir em fato real, precisa de duas coisas. Conhecimento técnico, que é isso que você perguntou, e capacidade mental. Eu posso ensinar você a técnica mais complicada em 15 minutos. A pergunta é se você é capaz de fazer ela lá na rua. Você vai ver a alma na sua frente, você vai começar a tremer, não consegue fazer nada, congelou. Sim. Ok? Então, esquece a parte, a preparação mental. Vamos falar sobre isso depois. Tá. Ok? A parte técnico, entre quatro para seis meses, você já tem noções bem amplas em defesa pessoal. Você já aprendeu todos os pontos sensíveis, vitais do corpo, aonde eles estão, como é que você tem que atingi-los com uma maior eficiência. E uma resposta, na verdade, para qualquer agressão de curta, média distância, não complicada pela frente. Se você vai me segurar pelo cabelo, ou vai me enfocar, ou vai me segurar pela camisa, ou pelas orelhas, ou vai me agarrando, eu faço a mesma coisa, eu saio da situação. Ok? Desculpa te interromper rapidinho. Agora, especializar leva dois anos. Certo. Dois anos, você anda na rua tranquilo, eu tô bem pra caramba. Eu queria só fazer um parênteses aí, uma coisa que você falou que eu achei interessante. Tem muita gente que diz, pelo menos nas internets da vida, né, que o problema muitas vezes do Krav Maga é que você treina um cenário, várias e várias vezes, e se o cenário sai do roteiro do treino, você não sabe reagir. A nossa maior problema, se você me permite. Fica à vontade. Que a gente tem muitos piratas hoje no Krav Maga, como você falou, internets. Temos muito pirata. O que que é isso pirata pra mim? É você. Você foi, não sabe nada em Krav Maga, fez um curso de uma semana, que tem um monte de aqui no Brasil, não são no Brasil, e você virou instrutor de Krav Maga. Claro que seus alunos, não pode ser muito melhor que você. Ok? E me criou uma metodologia muito específica. Ele criou o Krav Maga de maneira que você vai entender o que você faz, como você faz. Existe uma lógica por trás. Tem uma lógica por que você faz. Não é só fazer. Exatamente. Não é. Fazer é ser papagaio. Aí você vai aprender, igual papagaio, o que que ensina. Mas ele já lhe fala. Aí você vai cair, ou outra cena, você não sabe o que fazer, porque você é papagaio. Certo. Aqui você é papagaio de pirata, porque você foi fazer aula com pirata. Ainda papagaio é ruim ainda. Ainda papagaio é ruim. Agora, e, e, e. Mas se você entendeu, aí você consegue adaptar as respostas que você tem para a nova situação. Você tem um menu de respostas. Você estava na palestra? Estava, estava na palestra. Você viu no final, eu mostrei o assunto do bastões, de fuzil. Clássico para essa pergunta. Certo. Clássico para essa pergunta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma coisa que eu mostrei. Faz bom bastão? Não, mas agora tem fuzil, mas eu mostrei com uma bolsa. Falou assim, você está com o bastão na mão. Aqui eu me dá para mostrar uma boa maneira que eu boto. Ponto. Você está com o bastão? Bota o bastão. Vá! Desvia. Bate. Bate. Vá! Vá! Bate. Bota o bastão. Por quê? Porque ele é mais resistente. Não dói para ele. Aqui dói, aqui não dói. Ele consegue aguentar qualquer pancada. Por que você fazia não? Ele é grande, importante, protege. Ah, mas não tem fuzil, não tem bastão. O que eu falo? Tem uma bolsa. Não tem uma bolsa? Tem... Isso é um tripé. É um tripé. É um tripé. Conhecendo os fundamentos, você aplica ele em qualquer cenário. É exatamente. E me criou a matéria-prima. Como essa matéria-prima, você pode moldar ela para qualquer lugar, para qualquer coisa. Se você é um papagaio, você só tem o produto final. Que o produto final serve só para... Copo d'água, só serve para beber água. No máximo, beberá cerveja ou qualquer coisa. Certo, certo. Mas se você quer fazer vaso de plantas, não serve. E se você quer comer dentro, você também não pode. E se você quer qualquer outra, não serve. Só serve como copo. Certo. A mesma coisa aqui. Você acha que é interessante, por exemplo, antes de eu entrar em um Krav Maga, ou depois de entrar no Krav Maga, eu treinar boxe, treinar jiu-jitsu? Muito boa pergunta. Uma coisa complementa a outra? Muito, exatamente. Muito boa pergunta. O Krav Maga não vem ser concorrente das artes marciais. Ao contrário. A gente tem muitos alunos que são praticantes de muitas outras artes marciais. Ao contrário. O Krav Maga vem complementar as artes marciais. O que isso quer falar? Em qualquer arte marcial, você tem uma parte da defesa pessoal. Você vai fazer o judô, em algum momento o instrutor vai falar para você, peraí, hoje vamos parar com essa parte competitiva, vamos fazer um pouco de defesa pessoal. A mesma coisa no Karate, a mesma no Taekwondo, a mesma coisa. Qualquer arte marcial. Bom, como instrutor, habilitado. Obviamente. 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 Põe cada uma dessas artes marciais preso dentro da sua filosofia. Por exemplo, Taekwondo, a defesa pessoal do Taekwondo, baseado a maior parte dela nas pernas. Sim. O judô, baseado nas projeções. E assim vai. Krav Maga não tem filosofia básica. É moldável, adaptável. Exatamente. Você pode, deve fazer qualquer coisa para sobreviver. Então, na verdade, o Krav Maga vem para completar essa parte, vamos chamar isso carente, meio preso, que é a defesa pessoal dentro das artes marciais. Se você faz arte marcial e vem fazer Krav Maga, com certeza você vai ser muito mais completo. Interessante. Na sua própria arte, você não tem que mudar para o Krav Maga. Sim, e para uma pessoa que é leiga, não sabe nem dar um soco. Se eu entrar em uma aula de Krav Maga, eu vou conseguir me desempenhar. Com certeza. Com certeza. Você começa passo a passo, do mais simples para o mais complicado, aprende. Primeira coisa, a aula dividida assim. O Krav Maga é dividido por cinco etapas. Primeira coisa, o instrutor vai mostrar para você como é que a técnica tem que sair. Você vai ver a demonstração real da técnica. Depois ele vai dividi-la por pedaços e vai explicar cada pedaço por que ele está assim, por que ele tem que ser assim e não pode ser diferente. Como é que você vai fazer? Segmentando ali. Baseando ele, explicando nas leis da física, na anatomia humana, em tudo, 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 na ciência. Ok? Cientificamente explica. E aí ele começa a treinar você o que a gente chama seco. Ok, faz junto comigo. Fecha a mão um, dois, três, quatro, fecha a mão dois, arma aqui, para você vai aprender o detalhe, como é que fecha a mão, como é que fazer. Processualmente, né? Exatamente. E aí vem a terceira parte que começa a trabalhar em duplas. Simular a situação, a aula baseada em cima de simulações e situações reais. A terceira aula você começa a aprender em duplas. Depois que aprendeu em dupla vai a quarta etapa. Que aí você começa a memorizar o que aprendeu. Tem que fazer, 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 fazer. Em outras situações, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, alguém empurra, alguém puxa. Um bate e você defende, outro. A gente trabalha, mas tem um terceiro que vem atrapalhar. Ambientes diferentes de situação. Certo. Quarta etapa, para você memorizar. Quinta etapa, ok? É a parte mais agressiva. Levar você para a situação de mais estresse físico e mental, e aí fazer você trabalhar sobre essa coisa aí. Que aí entra o controle emocional que a gente conversou. E aí, exatamente. Aqui no nosso conteúdo, a gente foca muito no comportamento, a minha formação em psicologia. E eu sempre acredito que a primeira linha de defesa do indivíduo, em qualquer cenário, é o seu equilíbrio mental. Melhor dúvida. Exato. Então a questão é, o Krav Maga é eficiente para criar essa awareness, essa visão mais atenciosa da realidade? Total. E nas aulas a gente explica como é que isso é importante. Você viu, eu comecei com você falando, para realizar um fato real, eu preciso de duas coisas. Ok? E o aluno entende isso. E o aluno aprende como é que ele se controla. Se controla o medo, se controla a parte emocional, se usa tudo isso a seu favor, etc, etc. Que legal. E como eu começo? Se, por exemplo, a pessoa que está vendo esse vídeo agora, fala assim, cara, gostei, quero experimentar. Como ela acha um lugar para treinar Krav Maga? Bom, é importante que você vai fazer isso como um instrutor qualificado. Certo. Ok? Eu não vou puxar a sardinha para a minha organização. Claro, eu prefiro que todo mundo vá treinar na Federação Sul-Americana de Krav Maga. Justo, é assunto. Meu site é Krav Maga.com.br. Até pelo endereço dá para ver que nós somos os primeiros já. Porém, hoje no Brasil, não só no Brasil, Krav Maga é uma marca registrada. Ah, ok. A gente registrou o Krav Maga como marca para evitar todo esse comportamento de pirataria. Porque durante o processo de piratarias, perde-se a essência do processo. Totalmente. Você falou na palestra, até volta um pouquinho, que o Krav Maga é baseado em ciência, em física. Ou seja, como você disse, ele sempre se foca no menor caminho entre dois pontos, para você causar uma reação eficiente. E por ter uma base metodológica tão completa, simples, mas completa, ela é fácil de ser distorcida. Aí a gente vê na internet lá, aqueles vídeos de caras fazendo piruetas. Exatamente isso. Exatamente isso. Entendi. Então hoje, mediante a sua recomendação, é buscar o histórico da instituição onde a pessoa vai. Perfeito. Como é que você vai buscar o histórico? Você vai falar para mim, mestre, como é que eu sei, na minha cidade não, você está na minha cidade não. Como é que eu sei se o instrutor lá é sério ou não? É muito simples. Chega, pergunta a ele, quem te formou? Você se formou aonde? Currículo. Aí ele vai falar para você, ah, me formou fulano, a instituição fulano. Manda e-mail. Hoje a internet é muito fácil. Ou pesquisa, ou manda e-mail. Pergunta, eu sou praticante de artes marcial. Como é que eu viro instrutor? Faz essa pergunta. Aí as pessoas vão falar para você, ah, bom, para virar instrutor, a gente tem curso de uma semana, dez dias, não sei aonde. Pagar cinco mil reais e tem a sua faixa. Aí você sabe que esse instrutor que você foi visitar é alguém que se formou em uma semana. Pirata. Ok. Você recebe isso. Não, calma aí. Tem que treinar e treinar e treinar. Quer dizer que eu estou aprendendo? Claro, você começa a treinar, né? Sim. A verdade, para ser alguém, você tem que começar em algum lugar. Como assim, perguntar, como é que eu começo? Aí você sabe que esse instrutor não serve em nada. Ele não serve ou não serve. Simples pergunta, saber como é que ele foi formado. Ah, não, eu estou dez anos. Está dez anos dando aula, ou está dez anos está praticando? Desde a primeira aula dele, né? Entendi. É isso aí, mas a verdade, o nosso site é site não comercial, só tem informações, tá? Você pode conhecer melhor a história do Krav Maga, a história das técnicas, quem faz Krav Maga, como é que faz Krav Maga, tudo o que aconteceu. Visita o nosso site, vale visitar kravmaga.com.br. Maravilha. Hoje temos Krav Maga na maior parte dos estados brasileiros. Falou dezenove estados? Dezenove estados. Eu tenho uma pergunta rápida, só para a gente começar e ir para o nosso encerramento aqui. Até porque, pessoal, agora, dez horas da noite. Eu vejo hoje que existe uma tendência na internet de vídeos ensinando técnicas. Ah, como se defender de um ataque de faca? Você faz assim, faz assado. E nós do sobrevincialismo, a gente sempre teve muito medo desse tipo de vídeo. Até a gente nunca colocou nada disso no nosso canal, porque eu advogo que movimento, memória, motora, precisa de repetição, supervisão. Você quer operar seu coração com o médico que viu como fazer no YouTube? Não. A questão é, você acha que as pessoas não podem confiar em vídeos de técnicas para achar que sabem técnicas? Claro que não. Igual aprender por livro. Antigamente isso foi livro. É verdade. Igual aprender por livro. Você não aprende sozinho. Por que as pessoas vão para a faculdade? Ele pode comprar mesmo os livros e estudar sozinho. Hoje tem internet. Google sabe tudo. Abre Google, estuda no livro, sabe melhor. Certo. Então, por que tem uma faculdade? Por que tem um ensinamento? Porque tem um doutor. Você tem que ter alguém que vai olhar para você e vai saber consertar para você. Eu falo para meus instrutores. Não olhe o que o aluno faz certo. Olhe o que ele faz errado. Se vocês vão ver o que ele faz errado, você conserta mesmo. Agora, quando você faz, você não consegue ver o que você faz errado. Você viu lá, você viu lá, você viu lá, legal, ah, eu sei fazer. Você vai para dar aula disso ou vai treinar com isso. Vai com isso para a rua, você morre. Depois vai falar, ih. O papel do instrutor é lapidar os erros do aluno. Como qualquer coisa. Para finalizar, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que nos assistiram até agora e gostaram do assunto e querem conhecer mais? O que você pode falar, mensagem final para essas pessoas? Antes da mensagem final, eu queria mais alguma coisa. Claro, vamos lá. Primeira coisa, eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo para fazer uma aula experimental. Não paga nada. Não paga nada. Em qualquer uma das nossas academias. Olha só, está aí uma coisa legal. Duvida nenhuma. Para conhecer, para entender que o ambiente é diferente do que eles acham, que a aula é diferente do que eles conhecem, é que é para eles. Eu não tenho a menor dúvida. Não tem ninguém que chegou para lá e falou, ah, ah, bom, tirando aqueles malucos que não servem para nenhum lugar. Sim. Não tem ninguém que chegou para lá e falou, opa, vem, faz uma aula. Ver como é que é, ganha a experiência. Conhece, ver o local, o ambiente, as pessoas, tudo. E a partir daí toma uma decisão. A partir daí toma uma decisão. Muito bom. Importante, e agora vou para a mensagem final. É importante tomar uma decisão. A gente vive do mundo, saiu agora o mapa da violência do Brasil. A verdade, Florianópolis, foi considerada uma das melhores do país. Graças a Deus. E ainda está ruim, hein? E ainda está ruim. Mas a gente vive num mundo cada vez mais agressivo, mais violento. É importante que as pessoas vão fazer alguma coisa. É muito fácil botar a culpa nas autoridades, nisso, nisso. E nós, o que fazemos por nós mesmos? Fazem. Não Karmaga, faz Karate. Não Karate, faz Kung Fu. Não Kung Fu, faz Maitai. Não mais, faz alguma coisa. Mas faz. Seja forte. Fica, exatamente, fica forte. Forte aqui, forte aqui, forte aqui, para poder enfrentar. A gente sempre fala aqui, indivíduo forte, sociedade forte. Menor dúvida. Menor dúvida. É isso. Menor dúvida. E se faz, faz Karmaga, Karmaga, afinal. É óbvio, né? Esse e-mail é óbvio. Maravilha, Mestre Kung Fu, foi um grande prazer. Não, foi fazer tudo e-mail. Muito legal, tá? Que isso. Agradeço. Pô, desculpa tomar o seu tempo nesse final de noite. Não, que isso. E eu espero que talvez a gente tenha tirado algumas dúvidas legais aí, que as pessoas geralmente têm e querem entender um pouco mais. Quem sabe no futuro a gente vai ver um pouco mais aqui no canal também, tá bom? À vontade. E se vai ter dúvidas que você vai encontrar no canal e você vai querer respostas, tô aberto totalmente para responder. Deixa nos comentários, deixa nos comentários o que você tiver de dúvida, que eu dou um jeito de mandar para ele. E eu devolvo para você a resposta. Fechado, senhores. Novamente, obrigado. Foi um prazer, tá? Prazer, tudo bem. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Não deixa de deixar o seu gostei aí, pô, muito legal essa conversa. Se inscreva no canal e nos vemos em breve. Eu sou o Júlio Lobo, você é o... Kohlbe Lichtenstein. Esteja preparado.